Se vocês vão ficar aqui parados esperando que ele mate ela, ótimo então! Mas eu não vou, a Satoko é como uma irmã pra mim! Até mais, eu tô indo matar ele. Eu volto quando acabar. Espera. O que foi? Vai tentar me impedir? Você acha que a Satoko vai te agradecer por matar alguém? Se matar ele e vai deixá-la feliz já é motivo suficiente! Você vai acabar se arrependendo e se odiando por isso. Só aí você vai finalmente perceber o que queria de tudo isso. Você não quer matar o tio dela. Você só quer voltar ao mundo em que todos os seus amigos eram felizes. E se você matar alguém, esse mundo vai embora junto com você! E você não só vai se arrepender, mas a Satoko também vai. Ela vai se culpar por você ter saído e matado alguém só pra ajudar ela. A vida não é tão simples assim, Shio. Matar alguém pela Satoko é um erro que não tem volta. É, se você acha tudo isso, então por que não sugere alguma coisa diferente? Você não consegue, né? Então cala a boca e sai do meu caminho! Eu não vou deixar você sair. Beleza, Kate. Você tá do lado dele. Então eu acho que eu vou ter que abrir a sua cabeça primeiro! Ei, para, Shion! Shion. Você tem razão. Eu não tenho uma ideia melhor. Mas eu tenho certeza que juntos podemos pensar em uma maneira melhor de ajudar a Satoko. Eu sei que podemos! Eu não vou falar de novo! Sai do meu caminho agora! Shion, acredite nos seus amigos e em mim! Eu, Kate Maivara, vou fazer de tudo pra salvar a Satoko! Cala a boca, imbecil! Por que eu deveria confiar em você, Shion? Shion! Isso não foi nada. Se você quer que eu saia, vai ter que me matar. Se eu te deixar sair, vamos viver em um mundo sem você, Shion. E nesse mundo, a Satoko vai pensar em você todo dia e vai sentir a sua falta. Você ainda não entendeu quão séria é a situação aqui? Eu quero continuar vivendo nesse mundo. Onde todos nós vamos poder brincar e se divertir juntos novamente. As pessoas não podem viver sem esperança. Mas esse mundo ainda não perdeu a esperança. Não é porque você não consegue vê-la que significa que ela se foi. Shion! Confia em mim! Muito obrigado, Rika. Itá!